Meu nome é Viviane Miller Prado, eu sou professora aqui no curso de mestrado e doutorado em Direito em Desenvolvimento aqui na FGV Direito SP. Eu leciono e pesquiso em mercado de capitais e direito societário. A minha pesquisa está relacionada com como os instrumentos jurídicos disponíveis para as instituições atingem os seus objetivos. Então já experimentei dois temas, uso de informação privilegiada e ressarcimento do investidor. No uso de informação privilegiada o que se percebe é que a via administrativa tem um potencial muito maior de dar uma resposta punitiva para aqueles acusados de insider, enquanto a via penal ela vem de forma acessória em casos, em menor número de casos. No tema de ressarcimento o que se fez foi olhar a via administrativa, a via civil e a penal e encontrou-se uma total inefetividade do sistema jurídico brasileiro apesar de existirem normas, instituições e mecanismos para se obter um ressarcimento. Um tipo de pesquisa que mostra a efetividade do sistema jurídico ou não, ele dá sinais ou traz caminhos a serem seguidos para aperfeiçoar esse sistema. Então, tanto na proteção do investidor como no desenvolvimento do mercado. Atualmente o desenvolvimento ou o desdobrar das pesquisas é olhar para os mecanismos específicos, então olhar para os acordos na via administrativa, qual o potencial do termo de compromisso ou esse novo instrumento que veio uma legislação recente que traz os acordos em processo de supervisão para inibir condutas no mercado de capitais. O potencial ou não da arbitragem no mercado para se conseguir a maior proteção ou o maior enforcement das normas societárias das companhias abertas. Pesquisas empíricas que vão entender a estrutura de mercado, então quais são as ofertas que ocorrem no nosso mercado, quem são os emissores, quem são os investidores. E a partir do conhecimento do nosso mercado, é pensar em soluções regulatórias para o seu desenvolvimento. E uma outra pauta de pesquisa é de fundos de investimento, que a gente está começando agora a pesquisar e a tentar entender qual é a melhor forma, quais são os problemas relacionados com os fundos, quais são os papéis que eles exercem no mercado brasileiro e qual a melhor forma de direcionar a regulação dessa indústria. Obrigado.